Campeonato Gaúcho, irado após perguntas sobre o não rendimento da equipe e mais um Grenal, o Grêmio perdeu, o ano inteiro o Grêmio não ganhou um Grenal e disparou contra os colorados que só ganham o Grenal, mas não ganham o título, enquanto isso o Grêmio tá ganhando o título, eu quero saber quais os títulos que o Grêmio tá ganhando, só ganha o Campeonato Gaúcho e mais nada. Confira, deixa seu joinha, seus créditos, se inscreva no canal pra ajudar e vamos para o vídeo. O time, acredito que foi um bom Grenal, as duas equipes buscando o gol, o Grêmio teve algumas partes da partida melhor do que o adversário, o adversário em outros momentos esteve melhor do que a gente, as duas equipes criaram, infelizmente num detalhezinho nosso ali atrás, a gente tomou um gol, mas hoje esse jogo poderia ser 0x0, 1x1, 2x2, tudo podia acontecer nesse Grenal, pelo que aconteceu durante os 90 minutos. Então não vou tirar os meios do meu time, que eu já conversei com eles, elogiei eles, mais uma vez, mas infelizmente a gente perdeu uma partida, mais uma vez por um detalhezinho de um erro nosso. O planejamento continua, eu falei infelizmente a gente perdeu esse Grenal, você falou que foram três Grenais que nós não ganhamos, nós não jogamos nenhum na Arena. Nenhum na Arena, nós jogamos dois aqui no Beira Rio e um Grenal em Curitiba. Então é difícil, não é só Grenal, mas você disputar um Campeonato Brasileiro, 80% do Campeonato, 85% do Campeonato fora de sua casa, faz uma diferença muito grande. E ninguém aqui está tirando os méritos do Internacional, só que nós perdemos esses Grenais jogando fora de casa. Pode ter certeza que dentro de casa a coisa seria totalmente diferente. Mas o planejamento continua, continua nos últimos jogos. Eu estou satisfeito com o meu grupo, satisfeito com a minha equipe, a gente vem jogando bem. E agora vamos buscar, no próximo jogo diante do Atlético-Guanense, buscar os três pontos. Eu ainda penso lá na frente, sempre penso grande. E vamos ver, buscando essas vitórias no restante do Campeonato, onde o Grêmio vai chegar. Mais do que isso, você quer permanecer no Grêmio 2025? Esse assunto não vai entrar, esse assunto eu só falo com vocês, não é esse ano aqui, todos os anos são assim. Eu sempre falo do meu assunto, em termos do próximo ano, com o presidente, com a diretoria, como sempre faço todos os anos. Agora, pegando o teu gancho que você falou esse ano aqui, não foi muito bom, você deveria citar também o que o Grêmio passou, porque você não falou isso. Então fala, então fala, então fala. Então fala. As duas coisas, né? Ah, as duas coisas. Erros e também a enchente. Tem erros. Não sei se você vê assim, né? Não, não, eu não leio assim. Eu leio que o Grêmio jogou 80% de três campeonatos dificílimos fora da arena. Vocês gostam de falar que o Grêmio não teve bem esse ano. Mas você tem que sempre lembrar o que o Grêmio passou esse ano. E isso vocês não gostam de lembrar. Vocês gostam, sabe, de ficar cutucando o tempo todo, cutucando o tempo todo. Então sobre esse assunto já falei. Não adianta vocês me perguntarem nos próximos jogos, nos próximos dias. A resposta vai ser sempre a mesma. No final do ano, que eu sempre converso com o presidente, com a diretoria, para ver o que vai acontecer. Deixa eu falar uma coisa para você. O Grêmio, nos últimos anos, tem ganho campeonatos e grenais. Os colorados, com todo o respeito, eles estão satisfeitos quando eles ganham o Grêmio, mas não ganham o Campeonato. Essa é a resposta que eu tenho que dar para vocês. O Grêmio perdeu os últimos três grenais, mas continua ganhando. Agora, os colorados, com todo o respeito, estão satisfeitos, ganharam o Grêmio. É o que eles têm durante o ano todo. Durante os últimos anos, digamos assim, né? A alegria deles é ganhar o Grêmio. Ninguém gosta de perder o Grêmio. Mas a única alegria que os colorados têm é ganhar o Grêmio. Eles que aproveitam. Enquanto isso, o Grêmio ganha títulos. Mas, gente, eu vou ser repetitivo, né? Lógico que é um pouco de tudo. Mas a gente sempre treina, como falo para vocês, para a gente sempre ter o êxito nas partidas. Isso sempre é possível. O Grêmio teve essas derrotas. Se você for buscar os últimos anos do Campeonato Brasília do Grêmio, o Grêmio sempre brigou pelo G4. Pelo menos comigo. Sempre brigou na Libertadores. O Grêmio sempre jogou metade do Campeonato na Arena. Então, não adianta a gente ficar aqui falando, eu repetindo, 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 achando que é uma desculpa. Não, não é desculpa. Não é desculpa. É um fato. É uma realidade. Se você pegar qualquer grande clube do Campeonato Brasileiro, não precisa nem ser grande, pode ser médio, pequeno, e você jogar fora de casa, você vai ver o que é bom para todos. Então, se vocês admitirem que o Grêmio não teve tão bem esse ano aqui justamente porque não teve sua casa, é uma coisa. É um discurso. Porque isso é um fato. A gente precisa melhorar? A gente faliu aqui, faliu ali? Sim, nós também temos a nossa parcela de culpa. Agora, você não jogar um Campeonato Brasileiro, você não jogar uma Copa do Brasil, não jogar uma Libertadores dentro da sua casa, não é tão difícil assim para a pessoa entender que fica muito difícil. Por isso que esse ano do Grêmio tem sido atípico. E eu vou falar uma coisa para vocês, por tudo que nós passamos, o Grêmio está muito bem colocado no Campeonato Brasileiro. Vai por mim. O Grêmio está bem colocado por tudo que nós passamos. Porque não é fácil você jogar fora de sua casa. E mesmo assim, quando a gente volta para casa, a gente joga para 5 mil pessoas, 12 mil pessoas, 20 mil pessoas. Procura ver. Deus queira que nunca aconteça nada com outros clubes, com um clube grande, de massa, como é o Grêmio, jogar fora de sua casa praticamente 7, 8 meses no ano. E vamos ver o que esse clube vai conseguir durante o Campeonato Brasileiro, durante uma Libertadores, durante uma Copa do Brasil. Então, vocês entendem, por uma vez por todas, que esse ano é um ano atípico, atípico para o Grêmio, justamente por tudo isso que aconteceu? Ou realmente a gente vai ficar aqui debatendo toda hora a mesma coisa, o mesmo assunto, o Grêmio está mal, o Grêmio fez isso, o Grêmio fez aquilo? Nós admitimos, ninguém é perfeito, nós admitimos falhas também. Agora, 80% da falha é porque nós não jogamos dentro de casa. É bem simples. Agora, as pessoas não querem entender isso, ou não querem entender, ou querem tumultuar, ou querem sempre criar uma crise. Então, o Grêmio não vai passar dificuldades esse ano aqui, em termos de rebaixamento, porque eu estou prometendo isso há muito tempo, e isso vai acontecer. Já, já a gente vai fazer os pontos necessários, e eu continuo pensando lá na frente. Então, por tudo que nós passamos, o Grêmio está muito bem no Campeonato Brasileiro. Agora, se a pessoa quer acreditar nesse discurso, acredita. Se quiser polemizar, como alguns gostam de ficar polemizando um assunto toda hora, toda hora, toda hora, toda hora, entendeu? Aí é outra história de vocês. Tá? Tá aí, Renato Portaluppi e também Roger Machado falando em entrevistas coletivas. Deixa eu falar para vocês o que é o seguinte, hoje rolou um outro jogo lá no Barradão, em Salvador. O Vitória recebeu o Bragantino e venceu pelo placar de um...